Eu quero ver, isso aqui é os caras do chat Esse aqui claramente os caras do chat, vendo Gnomo Olha o nome do vídeo, mano Edição milionária E aí, já foi preso já, meu? É, agora ele não trafica mais, agora ele usa Parou, aí eu tô falando, parou de vender pra fumar Mas nem ficou, foi guardado não, né? Só foi pra delegacia, só? Não, só, só foi pra delegacia Ei, vocês vieram aqui da onde? Da onde vocês tão vindo? Coloca a mão pra trás aí, João É, zoaram Caralho, ainda tá com o carro roubado Loucão de droga Caraca, tá andando com o carro como se o carro tava com pneu murcho sem a chave Ou seja, eles só tavam dentro Eles tavam dentro do carro, provavelmente, usando Só tavam usando droga dentro do carro, senhor Dentro do carro, mano Aí, ó Mas não tava andando O carro é abandonado, nós entramos pra ficar aí mesmo, senhor Tem pra que mentir, não, entendeu? Mas andando com o carro, nós não tavam, não Como que nós vamos andar com o carro com pneu murcho sem chave, senhor? Fala pra mim Ele tem o ponto Ele tem o ponto Tem como Aquele branquinho Olha aí, os gnomos Não é ele Não é ele O outro tá pior ali É um neguinho Nós tavam lá na praça, lá, senhor Ele tá chorando, velho Aí o neguinho falou Pode vir lá, doutor, não, olha lá Usa Tava usando o que aí dentro, aí, mano? Tava forando só lá, só, meu Mas não sabia que era roubado o carro Mas não sabia, não Eu não sabia mesmo, não, senhor Você mora onde? Caraca, que azar, né, mano? Porra Os caras podia ter ido pra qualquer lugar usar o lança Eles foram usar dentro de um carro roubado Entendeu? 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 Você comprou onde, senhor? Na casa dos bairros, negas de vela, magas de Luísa Tudo nao, tem caixa e tudo mais em casa Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não O cara machucou a perna? É que ele fica com a mão na perna? Não, vai ficar aí, meu Por que eu tenho que ficar sentado, senhor? Ou se você quiser ficar no guarda-preso lá, o gemado, você que sabe Qual que você prefere? Olha aqui, eu tô com a coluna voada, senhor O pau já lança, você tá bom Agora pra ficar sentado aí, você tá com a coluna voada Vai falar com o outro? Eu tô com a coluna voada, senhor E essa perna aí, o que aconteceu aí, meu? Com essa perna sua? Eu já tava agachando, tinha dor na perna, o senhor já tava mancando Aí começou a doer mais ainda, senhor Levanta aí, então, essa calça Deixa eu ver, então, o que tem Já não tá de agachamento Cara, atuação milionária também Já pode, esse aí, já pode ir lá pro Lendas Urbanas, lá Caçando lendas Aí, aqui, um rodinho de nada, meu Não, levanta mais, levanta mais Isso aí, meu Mostra aí, ô Policial Invisível, caralho O cara não pode chorar, velho Só lance Você tá junto? Você já foi preso, já, meu? Não? Tava usando também aí Todo mundo tava usando, né? Meu Deus Meu Deus Ué, isso aí faz o que com eles, mano? Vai embora, velho Não tem o que fazer com essa galera aí Tá, tem quantos anos, menino? 16 anos Nossa, 16 anos, velho Aí é osso Tinha uma menina de 16 anos Bafando o lança, dedinho Carrovalo com os caras Aí é osso, né? Mora onde, meu? Seus pais sabem que você tá aqui? Ah, filha de vocês aí, ó Aqui não, mas eles sabem que eu saí Faz quanto tempo você tá no lança, né? É foda, né? Vai fazer seis anos Seis anos? Quê? Seis anos? Não, calma lá Calcula Calcula A mina A mina tem 16 anos e bafora Há quanto tempo você tá baforando? Seis anos A mina bafora desde os 10 anos? A mina desde os 10 anos Tá baforando Beleza, então Esse é o futuro do nosso país Desde os 10 anos baforando, velho Mano, se você tivesse sobrado Algum resquício de cérebro aí Eu tô louco Eu tô louco Se sobrou algum resto do cérebro dela aí Você tá louco Dez anos Dez anos não Quantos anos? Seis anos baforando? Você é louco Já dissolveu o cérebro Você tá na sua vida aí, meu? Eu comecei a entrar depois De dar a separação dos meus pais Nossa, aí, ó Os pais separaram Ela começou a baforar a lança Cara, é uma coisa complicada isso aí, mano É difícil entrar nesse tipo de assunto Mas eu sempre acho No mínimo interessante Como, tipo assim Ah, meus pais separaram Logo vou baforar um lança Aí, ó O pai baforava Aí, ó Tá vendo? Ó o exemplo errado em casa Que furada que você entrou, hein, meu? Não precisava disso, não Não, mas o menino que tá ali dentro Ele não tem nada a ver Porque na verdade Quem falou Que o carro era dele É o cara Um neguinho que trapa ali Na frente ali É? Ele que falou Ele chegou O menino e falou assim Ó, tem um carro ali do outro lado da rua Que é suave Que é meu E vocês podem colocar lá É? Ele não tem nada a ver com isso Que tá lá dentro? É Mas ele tava fazendo o que, então? Não, ele sobeu aqui Só pra querer tirar a gente, ó Fala mais alto Tirar o que? A gente tirou em tudo do carro Porque a gente até então Não sabia que o carro era dele Porque o menino falou Que o carro era dele E falou que o carro era do... Não tem nada a ver Essa igreja tá fumada também É, tava todo mundo usando droga O que é que é esse carro? O menino neguinho dali Que falou que esse carro aqui era dele Só que ele não tem nada a ver Hã? Você conhece ele, filha? Conheço Ele não tem nada a ver Porque até então Com licença aqui, rapidinho Deixa eu me envolver A gente tava ali num carro Só que o carro é dos familiares dele Certo Aí o que? Aí o menino tava passando mal Meu namorado Aí eles pediram pra nós se retirar de lá Aí a gente sentou ali Aí é isso aí Arruma uma menina aqui O Zy lança com você Um menino neguinho dali Chegou em nós e falou o quê? Não, cola ali num carro vermelho Que tá quebrado Que é meu Que eu bati ele esses dias E tá suave Pra você escalar de boa Aí a gente veio pra cá Só que aí ia tentar A gente não sabia Que o carro era do menino também Porque o menino chegou Na requisição Que o carro era dele Que eu não tô entendendo mais nada O que ela tá falando Conhece ele o computador? Conheço Quem será que é essa mulher aí? Será que é a mãe dela? Não tem nada a ver O da perna também falou Que era o neguinho Tá todo mundo falando Desse tal neguinho aí Ele tava trabalhando até então Que a tia dele chegou Tá, mas quando os policiais Chegou que ele tava lá? Quando os policiais Chegou ele tava aqui Só que aí Ele chegou aqui já falando Vai, já sai do meu carro Pra vocês? É Quando vocês chegaram Ele chegou falando Pra nós sair do carro dele Então Então o carro é dele É, só que aí a gente não sabe Porque quem foi que falou Pra nós entrar Foi o Moreninho Dali Então, mas pra você ver Então o carro é dele Então Então, só que ele não tem nada a ver Com o que tá acontecendo aqui Não Não Você não tá entendendo O carro A gente quer saber Ele falou que é no carro O carro é roubado Na verdade tem que falar Com o menino Que falou pra nós Ir pra cá Por quê? Foi o menino que falou O carro é meu Vocês podem ir lá Que é suave Ele não falou nada Que até então Todo menino falou Ele nem tava lá Jesus, cara Ele nem sabia Que B.O., mano E é isso aí Vai ficar com o vídeo É isso aí É essa treta errada aí O maluco chorando no chão Tem que é sua namorada A namorada dela é o chapadão Lá, o primeiro, né? Gente O que tá com a coluna do ar O cara não para de chorar Vai desidratar Então, os polícias chegaram aqui Aí ele mandou os moleques Sair de dentro do carro Que o carro era dele? Não, mas não foi ele Ele falou É Ele falou Não, não entendi Não, esse carro é dele É dele? Dependente de quem ele comprou Ele comprou Ah, entendeu? Tá falando que o carro é inlícito Até onde eu sei O carro falou aqui Porque tá travado Ah, entendeu? Mas o carro é dele Foi ele Assim Ele foi ele que comprou Até então Nem sabe de onde ele comprou Nem sabia que era inlícito Entendeu? É, mas o carro dele é Ele comprou o batido Todo o batido Pra poder arrumar O maluco tem que ser Mano, chapado também Mas pra meter uns Comprar uns carros desse aí Você é maluco, né? Ele nem sabia Que os moleques estavam aqui dentro Vai achar o que? Que você tá fazendo um negócio De bilhões Você vai falar Não, mano Agora sim Agora tenho aqui o meu carro Vou reformar Vai virar um Gol Pica Você tá louco, velho O carro batido desse jeito Tá na cara que tem coisa errada Não, não Foi de lá Eu vi Eu achei Enchei de polícia Falei O que que tá acontecendo? Aí eu vi ele correndo É, o moleque tava no meu carro O meu carro tá quebrado Aí quando eu vi ele correndo Eu vim atrás Porque aí meu senhor Eu vim atrás Quando eu cheguei aqui Ó, esse moleque tava lá no carro Tava no outro carro No outro carro lá no frente Que era da minha irmã Que tá parada Ela morreu E a gente não Queria se fazer ainda Mas vai acabar Contando pra ficar também Porque eles é destruído Então Vai comprar cá Tem que tomar cuidado, né Por causa disso aí Não, é Porque Um que queria ou tu queria Acabou Tornando nada Porque agora Ele vai responder Agora, isso aí Pode correr Infelizmente O que que eu faço? Ele tá levando ele pra sete Eu não tô tendo mais nada E em Bugaçu Tem um monte de carro assim Em Bugaçu É, vai dizer, né Vai ficar certinho Ninguém liga Porque acontece em Bugaçu Explicar Que ele comprou É tranquilo Entendeu? E ele não sabia a procedência Até o terceiro Foi isso Aconteceu isso Mas comprou Desimpatia Tá, beleza E aí Vai ficar nessa Vai ficar trocando Com essa mulher Mas você nem quer saber De consultar Eu consultei Na que Sinésbio Que você consultou A Flávia Então, meu E aí Você compra esse carro É B1 Eu também não sabia Nunca que eu soubesse Se era carro roubado Eu ia vir aqui Pra tirar os caras Do meu carro Não sabia nem que Tinha gente no carro Entendeu? Aí quando eu vi Fiz abordando Eu falei Calma, filho É meu carro Nunca que eu ia Se eu soubesse Que era carro roubado Você acha que eu ia vir aqui Me apresentar É Eu sei Eu já vi 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 Quando você vai comprar Alguma coisa Você tem que Saber o que você está comprando É o cara Aqui parece que está certo Tem espaço para a solicita? Vai nos lugares E vê Ó, vou comprando um carro Deixa eu fazer as consultas aqui Esse é o cara Ele é início Não Como é que você Imagina se fosse ao contrário Você fosse o dono do carro Você ia gostar? Você ia gostar? Não, não Vamos se inverter Você ia gostar? Não Por isso que Então Mas por isso que Você está agindo de inocente Mas, meu Você tem que ir Comprar as coisas Sabendo, meu Mas não é Sinésio Não quer dizer nada, meu Você tem que ir Não der tram Não despachante Ó, meu Vê essa placa Para mim Vê se não é roubado Ah, meu Mas até um amigo Vê para você, meu Agora, meu Você vai ter que achar É um bricazito O que é isso? Como é isso? É produto, né? De roubo Eu vou ensinar uma coisa Aqui Se eu viesse aqui Eu me apresentava Eu sei, meu O que está acontecendo Mano, basicamente Esse gol vermelho aqui É roubado Esse maluco de cinza Comprou esse carro roubado Sem saber que era roubado Segundo ele E aí Tinha uns drogados Dentro do carro dele Usando droga E aí a polícia foi lá Entendeu? Aí parou os noia tudo E estava falando com ele aqui Falando, mano Agora você vai ter que assumir Esse B.O. aí, mano Tudo bem, mas quem quer? Então, mas você não comprou dele? Então Na próxima vez Você não compra nada Antes de consultar Lá, sai, vai lá Explica a sua versão Para o delegado Já foi preso alguma vez? Já fui, já Já? No o que? E esse tarso também Do o que? Do celular também Então, então Aí, ó Mano, aí é foda, amigão Aí é foda O cara já foi preso Exatamente pelo mesmo crime Tá ligado? Só que foi com o celular Ele tinha comprado o celular De uma pessoa E era roubado o celular Tá ligado? Então, mano Pelo amor de Deus Ele devia ser a última pessoa No mundo Que ia cair nisso Tá ligado? Porque ele já se fodeu Por causa disso Não, não, não O celular é diferente Ah, diferente? Celular é diferente Você não sabia se a procedência Do celular é ilícito ou não? E aí, você sabia que era ou não? E o celular? Você sabia ou não? O celular não sabia não Mais um que você não sabia? Tão agindo treta de polícia E o celular? E o celular? E o celular? Ah, então Agora você tem que parar De não comprar coisa Sem saber, né? Sabe quem que sofre mais? Aqui, ó É, você também Cara, essa sensação deve ser ruim demais, hein Mano Essa sensação de o cara Fechar a porta da viatura E te levar pra delegacia Deve ser muito ruim isso aí Não, mas é aquele cara Que é o dono, né? Então, ele se apresentou Mas com o dono Ele vem pra cá Ah, tá Tá todo mundo falando Desse neguinho aí O cara parou de chorar ali? Parou Mas taca a mão na perna ainda O cara tá chorando até agora Tá chorando até agora Tira o seu pé daí, vai, meu Tira o seu pé daí que vai vir um guincho aí Seu pé, tira daí que vai vir um guincho ali, ó Vai arregaçar o seu pé O cara tá chorando ainda, mano Pega os bonés e os chinelos dos caras aí, mano O para um começa com o outro Nós não é nóia não, Silvio É que eu tenho os atratos E quem rouba os outros aí Rouba a roupa do para um dos outros, Silvio Nós não é nóia não Nós não é nóia não O cara meteu ali um nós não é nóia não Se isso aí não é nóia Se isso aí não é nóia Se isso aí não é nóia, eu tenho cabelo Mano, olha isso, velho Já parou pra pensar que esses mano aí Os dois Dois drogados Perdidos na vida Baforador de lança Os dois têm namorada E vocês não Nem eu também não Nem eu Triste, né, velho Foi começar a usar lança Vai bem é esse, pai Esse é o segredo Os alunos vão mudar Todos no canal Não faça isso com a sua vida Mas acho melhor aqui Arrumar aqui, ó Pra subir, ó É É, elas gostam dos nóia, né É por isso que eu sou Ô, chefe Você não tem uma chave de roda aí, não? Que ainda é melhor, né Apertar aquela roda de trás Pra subir, né Se tiver, a gente aperta isso aí E eu namoro E onde é que tá a sua namorada agora? Você tá aqui, onde é que ela tá? Se você tá aqui, onde é que ela tá, irmão? Se não tiver, eu vou ver minha viatura, ó Tem não, né? Pera aí Ô, Billy É sua viatura essa aqui? Vê se não tem uma chave de roda aí, não? Pra nós apertar isso aí, mano Porque se não apertar aí vai dar azul na hora de subir Tá do meu lado Bicho mentiroso, tá nada Bicho mentiroso Bicho mentiroso Invisível Não deu em nada Vocês já tão, porra Rebocando o carro Isso aí Ah, já virou vídeo de mecânica Aí, ó Foi pegar o bagulho E sem ficar empurrando as coisas aí, meu Se não, não vai levar nada Aí, ó Nossa, olha aí Essa porta nem fecha, mano Então agora chega agora, tá? Já pegou as coisas? Agora você vai e senta agora Você não pegou as suas coisas? Então você sente Senta aí, filho Senta aí Calma aí, calma aí Então você sente E cadê o chinelo dele? Senta aí, filho Ele não pegou o chinelo? Ele pegou só o boné? O cara tem um chinelo só mesmo? Vocês não estão querendo ir embora, porra? Não tem gosto das coisas já, meu? Agora quer mais o quê? Beleza Fica tranquilão, caramba Segura essa onda, galera Nossa, o carro tá acabado, velho O cara tem que ser muito maluco Pra comprar o carro dele Tá tirando é você, meu Você que tá tirando nós, John A gente só tá valendo nosso serviço Você tava dentro de um carro roubado, John Se eu não tivesse aí dentro Você tava na sua casa, ó Esse carro é roubado Eu nem tava aqui, meu Eu nem aí eu tava aqui, meu O que você tá falando aí, ó Você já tava ficando loucão, já O cara tá chorando até agora O cara tá até agora chorando Eu já tenho a perna zoada, senhor Já tenho a perna zoada, senhor O cara não tá lá de chorar, meu Ah, ficou por isso Ficou por isso Pelo amor de Deus, velho Esses caras na hora é nóis não Os indivíduos que estavam dentro do veículo Estavam sob efeito de interpecentes E foram liberados Óbvio E o carro? Tem notícias sobre o carro? O indivíduo que falou que era dono do veículo Foi conduzido ao DP indiciado por receptação Rodou de novo Rodou de novo Rodou de novo Ele se fudeu duas vezes E é